Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Cláudia, artesã da Loja Medas de Carinho, e hoje trouxe para vocês esse famoso patinho, que é a Lala Fan Fan Duque. Então, nessa receita eu fiz a mini Lala Fan Fan Duque, que pode ser um chaveiro ou simplesmente para a criança brincar. Então, vamos lá para a receita? Então, ele fica assim o corpinho, tá? As patinhas aqui é o mesmo jeito de fazer da Lala Fan Fan Duque Grande, que já tem aqui no canal a receita dela. Então, vai fazer a mesma coisa para unir as perninhas, tá bom? Eu não vou gravar de novo, porque já tem lá no vídeo da Lala Fan Fan Duque Grande. Então, vai só ir lá no vídeo, que o card do vídeo vai estar aqui em cima. É só clicar ali onde está escrito, Lala Fan Fan Duque, a receita, que está lá como que faz para emendar as perninhas para subir o corpinho. Os bracinhos. Essa parte aqui fica maior, ó, pode ver que fica maior. Então, não vai arrematar ele para poder costurar aqui. Então, vai deixar aberto, vai colocar um pouquinho de enchimento e vai colocar essa parte que ficou maior virada aqui para cima. Então, vai costurar assim. Assim o bracinho, que ele fica meio caidinho, ele não vai ficar aquele braço reto aqui. Então, por causa da parte maior aqui, ele vai ficar meio deitadinho. Então, ele vai ficar assim na hora que costurar. O bico, ele ficou redondinho, então, para costurar ele é só dobrar ao meio. Dobra ao meio, que já virou o bico. Ele é só costurar aqui e colocar as bochechinhas aqui do lado. O olhinho pode usar miçangas, ou então, quem tiver feltro, pode recortar a bolinha pretinha do feltro e colar aqui para fazer os olhinhos. Então, eu vou montar agora a lalá fanfanduque, a mini lalá fanfanduque e já volto para mostrar como que ficou. A mini lalá fanfanduque ficou assim. Aqui eu coloquei uma miçanga amarrado com linha, ó. Passei a linha na miçanga e amarrei aqui atrás. Aí a criança pode tirar, se não quiser isso daqui, ou pode colocar de novo. Aqui em cima o cabelinho. Os olhinhos também colei duas miçangas pretas. Eu colei, mas pode também costurar para ficar mais firme e não sair. E aqui em cima pode colocar aquele coisinho de chaveiro. Para pendurar na mochila, tudo. Como eu não tenho ele aqui, eu preciso comprar, então eu não coloquei, tá? Mas vocês podem pôr aquele coisinho de chaveiro. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. E não esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!